Uma tentativa de tombamento do Canindé junto ao governo estadual é a última cartada da portuguesa para evitar o leilão de parte da sua sede previsto para o dia 7 de novembro. Dívidas fiscais e trabalhistas, em torno de 250 milhões de reais, colocam em risco o patrimônio do clube, marcado nos últimos anos por uma sequência de gestões desastrosas. Toda ideia que nasce é bombardeada pelos demais, nada frutifica. O fundo do poço chegou depois de 96 anos de uma história gloriosa. Campeã paulista ao lado do Santos em 1973, vice-campeã brasileira em 96, a portuguesa revelou grandes jogadores como Denner, Zé Roberto, Zé Maria. A portuguesa era um time histórico, a nível de revelação, a nível da oportunidade. Nos últimos quatro anos, quatro rebaixamentos. A portuguesa foi parar na última divisão do futebol nacional e em São Paulo disputa a segundona. O marco dessa decadência é o ano de 2013. A portuguesa foi rebaixada depois de um julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Perdeu quatro pontos no famoso Casu Everton. O jogador estava suspenso e mesmo assim foi escalado na última rodada contra o Grêmio. A portuguesa terminou entrando num navio sem um rumo, começou a girar, girar, abriu um rei de moinho e estava se afundando.